Jogar o meu amor, chega o ar, chega o ar Conté, conté de manhã, aí é goleiro Conté, conté de manhã, aí é goleiro Conté, conté de manhã Tinha passando pela pátria escurada No mar de molho de uma canção Tinha do santo, vou descer da aldeia Para chamar o ancestral dessa nação Com o balanço do mar eu vim Com o balanço do mar eu vou E aí quem eu sei que vovó me ensinou Eu vou tentar é pra chamar o meu amor Eu vou ver o ar, o ar, o ar Conté, conté de manhã, aí é goleiro 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 Tinha passando pela pátria escurada No mar de molho de uma canção Tinha do santo, vou descer da aldeia Para chamar o ancestral dessa nação Com o balanço do mar eu vim Com o balanço do mar eu vou E aí quem eu sei que vovó me ensinou Eu vou tentar é pra chamar o meu amor Com o balanço do mar, o ar, o ar, o ar Conté, conté de manhã, aí é goleiro 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 Maravilha! Sou eu, sou eu, sou eu a su vez Sou eu, sou eu, sou eu a su vez Oê, 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 tá tudo bem, oê A léja em seu, a léja passou De longe bem longe é uma mistéria Com sua casinha, comenta de saber Seu abenço a peça, sua casa é primê A léja em seu, a léja passou De longe bem longe é uma mistéria Com sua casinha, comenta de saber Seu abenço a peça, sua casa é primê Oê, 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 oê Oê, 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 oê Cavaleiro, que vem de água, oona, solta-se seu cará Com seu chapéu de onda, se brilhe o cavaleiro Que vem de água, oona, solta-se seu cará Com seu chapéu de onda, se brilhe o cavaleiro Vai a correr, você é, você é, você é, você é, você é, você é. Aplausos